Já está connosco o líder do Partido Comunista Português, Paulo Raimundo, bem-vindo, boa noite. Boa noite. Pegamos precisamente por aqui a luta dos professores pela recuperação do tempo de serviço. Ganhou alguma coisa com o veto do Presidente da República? Quer dizer, é uma luta justíssima. Estão a exigir aquilo que é um reconhecimento normal. Seis anos de trabalho, seis meses de trabalho, 23 dias de trabalho, tem que ser reconhecido. Quer dizer, não há como, não há como. Eu tenho lutado muito por isso. E eu acho que esta é uma boa altura para voltar a relembrar que os professores, por iniciativa própria, as suas estruturas sindicais, sabendo das dificuldades que não era possível dar resposta a esse problema de uma vez só, tomaram a iniciativa de fazer um plano de fazeamento dessa reposição. E o Sr. Presidente da República, de verdade seja dita, não podemos deixar também de sublinhar isso, tem vindo a alertar durante este tempo, a esta parte, de que era preciso encontrar uma solução para este problema. Sem grandes resultados até agora. Sim, mas eu acho que há uma ideia que é muito importante nesta altura também. Que é o Governo é o único responsável, o único, pela situação em que nós chegámos no final deste ano letivo, e a não fazer nada. Será o único responsável pela forma como o próximo ano letivo vai reiniciar. Esta que é a grande questão. E nós temos um outro problema, que o Sr. Presidente da República chama a atenção também, e já agora eu aproveitava, que é a falta de atração da própria profissão de professor. Perante esta, de respeito, para esta, neste alguns casos, indignidade face à profissão, do poder político face aos profissionais, mas que é válido para outros setores. O que é que acontece? Nós vamos ter um problema de atratibilidade da profissão. E podemos ter um problema daqui a uns anos não ter, não ter professores. Mas vamos ter outro problema, pergunto-lhe, no ano que vem, que é, não havendo acordo no final deste ano letivo, não podermos ter um ano que vem com igual contestação, mais greves do mesmo género e os mais afetados acabam por ser os alunos? Olha, há duas coisas sobre isso que não se importa que eu queria referir. Primeiro é esta ideia que disse há pouco, que o único responsável pela forma como acabou este ano letivo, inclusive hoje... Quando há uma negociação é entre duas partes. É, é um facto, mas está a ver com a única parte que não se deu foi o próprio governo. Quando há... O final deste ano letivo e o próximo, o único responsável como acabou e vai começar é o governo. Essa é a primeira questão. E a segunda, que eu acho que é geral esta ideia, mas eu queria sublinhá-la, que é se há alguém empenhado na educação dos alunos, na forma como eles evoluem, até preocupados com a escola pública, são os professores. E, portanto, não serão os professores quem criaram dificuldades à aprendizagem, e à escola pública. O governo é que está a criar essas dificuldades. Também na saúde tem havido constante contestação ao governo. De resto, ao longo deste ano, o governo não teve um ano fácil. É verdade. Uma parte disso por responsabilidade própria. Porque tem todas as condições. Diria assim, o governo tem memoria absoluta. Conquistado em circunstâncias particulares, eventualmente, lá iremos, não sei. Tem memoria absoluta. Tem um governo. Tem meios financeiros que se gaba de ter, e tem, como nunca teve. Portanto, há uma parte dos problemas que são da responsabilidade do governo. Não dá resposta aos problemas das pessoas. Estou a falar da questão da saúde. É um exemplo concreto. Nem dá resposta aos problemas dos profissionais, dos médicos, dos enfermeiros, destas novas gerações profissionais também. Nem dá problema aos utentes. Aquela situação de 1 milhão e 600 mil pessoas sem médico de família, é um exemplo concreto disso. Mas, ao mesmo tempo que não dá resposta a esses problemas, faz a opção, porque é uma opção, não há nada que o obrigue nesse sentido, transferir 40% do orçamento da saúde para o setor privado da saúde. É exatamente isso que é transferido do orçamento do Estado da saúde. Há 40%, cerca de 6 mil milhões de euros, que vão direitinhos dos bolsos de cada um de nós para o setor privado da saúde. Ora, isto é uma opção. Pode dizer assim, não estamos em condições de resolver tudo de um momento para o outro. É possível, isso é possível. Mas há uma questão de não é possível resolver tudo de um dia para o outro, e é verdade. Quem disser o contrário está a mentir, está a ser demagogo, mas é preciso ter só um caminho de resolução dos problemas. Ora, o governo está a fazer exatamente o contrário. Mas é um governo do Partido Socialista? É, é um facto. É um governo com maioria absoluta. É verdade. Está a ver? Isso é que é estranho, não é? Mas, apesar de um ano tão difícil para o governo, não parece nos estudos de opinião que se fazem que tenha sido alvo de um grande desgaste junto à opinião pública. Isso não é um fracasso da oposição? Sabe, estudos de opinião, sondagens, tem sempre, aliás, podemos dizer que nestes últimos tempos não tem corrido muito bem estudos de opinião e sondagens. É válido aqui, como é válido na Espanha, tem sido tudo um bocadinho ao lado. Mas talvez, eu acho que há duas ideias fundamentais do conjunto desses estudos de opinião que, apesar de tudo, penso que podem ser retirados. O primeiro é que, hoje é uma evidência que houve muita gente por razões diversas, pela pressão, pela chantagem, pelo medo, por uma ilusão que foi criada, que se sentiu na necessidade de dar a maioria absoluta ao Partido Socialista e que hoje não o faria. Basta ver, todos estes estudos de opinião apontam-me nesse sentido. Essa é uma questão. E a segunda, e nós, muitas vezes, não é contigo nós, no debate político, perdemos muito tempo a perceber quando é que são as eleições, são antecipadas, não são antecipadas, quando é que cai, quando é que não cai o governo, mas o que as pessoas todos os dias se preocupam é como é que resolvem os problemas delas. O problema dos salários, do acesso à saúde, como disse há pouco, do custo de vida, olha, o problema da habitação, que ainda hoje, com esta, quer dizer, isto é inacreditável. nós estamos numa situação dramática, com milhares de pessoas a sentirem-se, a privarem-se todos os dias de tudo e mais alguma coisa para aguentar... Por causa de mais este aumento da taxa de juros. É, porque é mais um, porque as pessoas estão-se a privar de tudo para garantir aquilo que é o seu maior bem, muitas vezes o único bem, que é a sua casa, o seu teto, a sua habitação. Ainda agora, com dois ex-ministros das Finanças, chegaram à conclusão, também, que não haveria outra alternativa para combater a inflação. Olha, quer dizer, isso... Podíamos ter... É, por acaso até... Sim que é. Até por duas razões. Quer dizer, nós sabemos, o problema da inflação e a própria... Olha, o próprio Primeiro-Ministro reconheceu isso. Uma parte desse problema da inflação tem a ver com o problema da especulação dos preços. Basta nós irmos aos supermercados para perceber qual é o nível de especulação dos preços. E também da habitação, por exemplo. E, portanto, se esse é só o problema, tem que se atacar a esse problema. Mas há uma outra dimensão do problema, que é o problema dos rendimentos e dos salários. São baixíssimos. Nós temos 3 milhões de pessoas em Portugal ganham até 1.000 euros brutos por mês. O que se faça às contas são 70% dos trabalhadores. E depois, paralelamente a isto, o que é que temos? Temos uma situação escandalosa. Isso sim. Ninguém quer falar. São 10,7 milhões de euros lucros da banca por dia. 7.500 euros por minuto. Quando a gente está aqui um minuto, são 7.500 que caem na banca. Quer dizer, isto não é... Está a ver com alguma coisa aqui que não está bem. E os ilustres economistas dizem que não é possível atacar de outra forma. Eu diria assim, independentemente de ser possível de outra forma, há medidas concretas que podem ser tomadas e políticas que podem ser avançadas. Para as lisas da ara branca, não há de ser uma dessas medidas, o Paulo Camão. Porque já estivemos, temos todos memória de uma altura da nossa história. Sabe que há uma coisa que eu não me esqueço. É que houve 16 mil milhões de euros. Assim, mais ou menos, uma bazuca. A bazuca, está a ver a bazuca? O que nós transportámos dos nossos bolsos, dos bolsos do Estado, de cada um de nós, para a banca privada, desde 2008 para cá, foram exatamente esse valor. 16 mil milhões de euros. E, portanto, agora, porque é que nós, como propusemos isso, porque é que o Estado não avança como fez durante o período da Covid, por exemplo? Todos nós nos lembramos disso, eu próprio fui alvo dessa questão, de uma moratória. Durante dois anos. Uma moratória como foi durante o período da Covid? Por que é que não se faz isso? Qual é a dificuldade disso? Porque a situação, económica e social de cada um de nós, hoje, não é menos grave do que foi do período da Covid. Não? Eu acho que não. Mas os índices económicos do governo, aparentemente, correm bem. O crescimento... Corre tudo bem. Cresce a economia, crescem os preços, cresce a gasolina, cresce as taxas de juros, cresce tudo. E diminui o dinheiro nos bolsos de cada um de nós. Por quê? Porque os salários são muito baixos. Esse é que é o problema. E esta é uma das questões fundamentais que é preciso da resposta. O aumento do salário. Mas nós estamos num mundo global, como o Paulo Raimundo sabe. Sim, sim. Uma das coisas que o Banco Central Europeu contesta é precisamente o aumento de salários precisamente porque tem um efeito de aumentar a inflação. Porque provocaria mais consumo. Mas o nosso problema, não é? O problema que nós temos da inflação, como sabemos... Esta teoria não é mentirosa. Esta teoria acho que é a teoria que sustenta a base económica. Mas o problema da inflação, como nós sabemos, não é uma inflação por excesso de consumo. É uma inflação por excesso dos preços, do aumento dos preços. Essa que é a grande questão quando estamos confrontados. Ela é não fundamentalmente importada. É uma inflação importada. Não é criada aqui. É preciso olhar para isso desse ponto de vista. Ora, se é assim, então o que é que se tem que fazer? Atacar o excesso dos preços, o aumento dos preços. Olha, por exemplo, vou dar um exemplo. Nós propusemos que o Estado devia, o Governo devia pegar e fixar os preços dos bens essenciais. Encontrou um cabaz alimentar, devia fixá-los. Permitir que eles não só não subissem, como pudessem efetivamente descer. E o IVA zero. O IVA zero, que sabemos todos que foi um esforço extraordinário. Temos umas tabuletas bonitas nos supermercados, mas pouco efeito na vida de cada um. Diga-se de passagem, com pouco. Quem está a ouvir, sabemos todos que aquilo... Pronto. Mas se fixasse os preços, qual era a dificuldade? Durante um período de seis meses, um ano, que se fixasse. Para quê? Para permitir que cada um de nós consiga comprar, porque este é um problema com o que estamos confrontados, por um lado isso, mas também para quebrar essa especulação dos preços. E, claro, levantaram-se fantasmas, porque isso... É, mas nós convivemos bem com outras tabulações de preços, umas boas e umas más, e continuamos a fazer a nossa vida, os medicamentos são tabulados, o tabaco, para a mal dos nossos pecados, para quem é fumador, também é tabulado, e, portanto, conseguimos viver com isso de todo lado sem nenhuma dificuldade. Nessas propostas que o PCP faz e que o Paulo Raimundo tem vindo a repetir, sente-se, às vezes, nos nossos dias a pregar no deserto? Não, por acaso, não. Eu acho que há duas dimensões. Eu acho que nós temos um problema no país complexo e exigente, que são duas dimensões do problema. Há uma realidade, que é uma realidade, vou-lhe chamar de uma certa bolha, vou-lhe chamar assim, e depois há a realidade da vida todos os dias. E a realidade da vida todos os dias das pessoas, dos baixos salários, das baixas pensões, são 400 mil reformados, com pessoas até 550 euros, quer dizer uma coisa, o problema do custo de vida, as questões da habitação, da saúde, tudo isso, essa realidade da vida, as nossas propostas confrontam essa questão, procuram a resolução para esses problemas. e, diria assim, pregaremos até onde for necessário com este objetivo fundamental. Nós andamos cá para resolver o problema das pessoas, os problemas concretos da vida das pessoas. Andamos cá para fazer jeitinhos aos grupos económicos, diga-se passagem, para ficar claro. E esse é um problema com o que nós estamos confrontados. Diria assim, há um certo bloqueio, há um bloqueio político. Qual é o bloqueio político fundamental? É que não há um problema entre a esquerda e a direita, se há ou a B ou a C. Há um problema entre opções que fazem com que haja políticas dirigidas para salvaguardar os interesses dos grupos económicos. Temos aí todos, olha, saúde, habitação, o pacote mais habitação. É um, como já tem dito, um governo socialista com políticas de direita. Não, é um governo que, nas questões de fundo, nas opções de fundo, quando é de se optar entre a maioria, a população dos trabalhadores aos grupos económicos, não tem vacilado. E, diga-se passagem, já agora, diga-se passagem, tem sido acompanhado em tudo isso, para lá do teatro, da barilheira, dos brassejar, tem sido acompanhado em tudo isso, quer pelo PSD, quer pelo Chega e pela Peniciativa Liberal. Em tudo o que é fundamental é que lá estão todos juntinhos. Olha, na questão da moratória, por exemplo, no spread máximo da Caixa de Jalos de Depósitos, olha, nas nossas propostas sobre os impostos, também estiveram todos juntos a votar contra as propostas. Pegando no pregar no deserto e indo um bocadinho atrás, quando estávamos a falar de estudos de opinião, há um, que o Paulo Raimundo viu de certeza, que diz que, na última sondagem, o PCP tinha menos votos que o PAN e apenas estava à frente livre do CDS. 1,1%, salvo erro, é da global média. Penso que não foi essa que nos deu 1,1%. Penso que não foi essa. Penso que essa terá dado 3,2% se a tua verba. Mas isso é como tudo. Mas o que interessa é que está abaixo do PAN? Está bem, mas isso não queres fazer nenhum desprego-lhe-mua para o pé, não entendo. Consistente. Não é lógico. Mas como é que recebeu esta? Não, olha, tenho recebido essa como todas as outras todas. Também temos outras, uma outra que se viu a semana anterior a essa, que dava-nos 5%. Nós não, sinceramente, e com toda a franqueza, nós não, aliás, até porque as próprias sondagens, como disse há pouco, não têm propriamente corrido muito bem. São estudos de opinião, momentâneos. Acho que não é, acho que isso não, não é isso que nos tira motivação nenhuma. Pelo contrário. O Paulo Raimundo está perante do PCP, a Secretaria Geral do PCP há cerca de 8 meses. Na verdade, o tempo passa. Esteve cá logo na entrevista depois de ter assumido o cargo. Que balanço é que faz destes 8 meses? Não se arrependeu ainda? Não, não, não. Não, não, eu sabe, e cada vez que, quanto mais tempo passa, mais convicto estou deste contributo a dar ao meu partido. Mas não é só o meu partido. É uma partida, ao nosso povo, aos trabalhadores, portugueses, porque sabe uma coisa que eu acho que está ligado a isso, à pergunta que fez? Sabe uma coisa que hoje é muito evidente? É que, quando o PCP e a CDU se reforçam, socialmente, mas também eleitoralmente, a vida das pessoas anda para a frente. A experiência demonstra isso. Quando o PCP e a CDU, por esta por aquela razão, andam para trás. A vida das pessoas também anda para trás. Isto hoje é uma evidência muito grande e eu estou a dizer isto porque sento isto, pronto, são 8 meses como referiu, são 8 meses na estrada, literalmente, aqui e ali, coisas muito diferentes, muito diferenciadas. Isto sente-se, isto sente-se. E isto também motiva. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós apelamos a que as pessoas deem mais força ao PCP e à CDU para que, ao fim e ao cabo, que a vida delas melhore. É esse o objetivo que cá estamos. Tem falado com o seu camarada de Jerónimo de Sousa? Sim, praticamente todos os dias, cruzamos-nos praticamente todos os dias, com grande satisfação. E ele está bonzinho? Está, está, está firme, está firme. Tem um calendário talvez até mais intenso do que aquilo que desejaria, mas está aí, cheio de força. Vai estar com o Papa Francisco agora na Jornada Mundial da Juventude, o que é que ele vai dizer? O que é que está? Nós fomos convidados e, portanto, numa iniciativa institucional de acolhimento de um conjunto de várias instituições, vamos estar presentes no próximo dia 2. Julgo que não será possível entrar à fala com o Papa Francisco, mas, olha, lhe desejaria muito bem-vindo aqui ao nosso país e que ele não abdicasse de continuar com toda a força que tem e tem muita nesta batalha fundamental pela paz, que é uma questão fundamental com as que se coloca ao mundo inteiro e acho que é uma lição que o Papa também dá um contributo também da amertura. Paulo Raimundo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.